E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos fazer um teste aqui novamente nas últimas missões do jogo, dessa vez a missão opção A, não sei, acho que é a de matar o Trevor, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui galera? Bom, é o seguinte, eu vou cortar essa cutscene aqui e vou escolher aqui a opção matar o Trevor, bom, vocês estão ligados que essa missão lá no final, o Franklin vai atirar no Trevor né, se o Franklin não atirar no Trevor, o Michael acaba atirando, e eu já tentei salvar o Trevor de várias formas né, vários vídeos aqui tentando salvar o Trevor, Dessa vez, nós vamos fazer uma parada um pouco interessante, bem interessante, por que? Pera aí, nós vamos colocar galera, o nível de procurado no Franklin, que é esse nível aqui ó, a gente pode fazer isso aí na hora que eles estão lá pra matar o Trevor, certo? É, o que eu não sei se vai dar certo, é se a polícia vai chegar a tempo, tá ligado? Mas, olha uma coisa interessante aqui ó, é que tá instalado o mod das 6 estrelas, que é o que vem a, ó, que vem o exército, tá ligado? Olha lá o exército lá ó, nossa, os caras tão, meu Deus do céu, é bem, é bem complicado esse mod, então a gente vai tentar usar ele ali no final, tá? Quando eles estão lá pra matar o coisa, a gente coloca 6 estrelas, olha os caras aí véi, não, 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 a gente chama o exército pra tentar salvar o Trevor, beleza? Então, bora lá. Muito bem galera, ó, já estamos aqui na missão, observa que eu estou do lado do Trevor, que tem um esqueminha que eu faço aqui, que eu consigo entrar no carro dele e ficar no passageiro. Então, aqui ó, eu já vou colocar as tal 6 estrelas e vou travar, então eu vou travar aqui as 6 estrelas, olha isso mano, provavelmente a polícia já vai vir bolada atrás de mim e não tá aparecendo ali ó, não tô ouvindo barulho de polícia? Eu não tô ouvindo barulho da polícia, porque eu acho que quando fica 6 estrelas... Olha lá o tanque de guerra, o tanque de guerra, olha lá o tanque de guerra, nossa, ele vai dar um balaço no carro, eita, caraca, eita! Não explodiu o carro! Caraca, não explodiu o carro, maluco! Olha ali outro, mais um carro do exército, então vocês podem ver aí ó, ah não, não é, não é, mas o tanque de guerra era... Caraca, o tanque de guerra me deu um balaço, velho! Meu amigo, você viu o tiro, acertou! Bom, então a gente vai lá pro final, e lá a gente vai saber se a polícia, o exército, consegue... Cara, o carro tá travando aqui, velho, consegue impedir a morte do trevoso. Bom, ó, a gente vai ir pro ponto aqui, eu acho que já vai começar... O carro, ó, você vai ver que o carro tá meio lento. Vai ir, o... Aqui vai começar a cutscene, né, ó. Mesmo que eu tô do lado do... Ó lá, já não tô mais, porque isso aí já é cutscene. Aí vem o Maiko, doideira, e... Bateu no carro. Beleza. Caraca, mano! Deixa eu ver se tá com as seis estrelas aqui, vamos ver. Tá, ó, tá travado aqui ainda. Cadê o Franklin? Cadê o Franklin? Aí, chegou ele, chegou ele. Vamos ver, vamos ver. Ah lá, tô com seis estrelas. Tô com seis estrelas. Mano, mas eu vou ter que... Eu vou ter que eliminar o... Eu não sei se a polícia vai chegar a tempo, velho. Eu não sei se a polícia vai chegar a tempo. Sinceramente, eu não sei. Como eu já imaginava. A polícia não chega a tempo, cara. O... O Michael acaba atirando nele. Então, a gente vai ter que eliminar o Michael, velho. A gente vai ter que eliminar o Michael. Pro Michael não atirar. Porque aí eu não atiro, né? Então, vamos fazer isso. Galera, ó, voltamos aqui, ó. Dessa vez, a gente vai fazer diferente, que é... É... Tentar aqui, ó, eliminar os pedestres. Ó, como vocês podem ver aí, o Michael não tá mais na jogada. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou deixar essas cinco estrelas aí, beleza? Que é... Que aqui, no caso, não tem como eu atirar nele, certo? E... Se eu não quiser atirar, o Michael também não vai atirar. Porque agora ele foi eliminado. Vamos ver se a polícia vai fazer alguma coisa. Aí depois eu deixo uma estrela. Porque eu acho que uma estrela, o boneco é preso, tá ligado? Uma estrela, o boneco é preso. Ele leva... Deixa eu tirar esse... Tá o mod aqui instalado? Aí, beleza. Uma estrela... O boneco é preso. Tá ali escrito... Vai, vai, vai. Não sei por quê. Vamos ver se a polícia vai chegar, mano. Mano, eu tenho que tirar esses mods. Mod de futebol no jogo, mano. Até agora, nada. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Olha o Franklin ali, velho. Ponto pra matar. Cadê a polícia? Não tem ninguém próximo, tá ligado? Ó, os carros tão sumindo, parece. Olha lá, eu tô com nível de procurado. Tá piscando. Mas será que a polícia não vem, maluco? Galera, a polícia não vem, cara. Ela não vem aqui, ó. Tá com nível de procurado lá, ó. Cinco estrelas. E ela não chega aqui, ó. No percurso, houve policiais. Certo? Que foi o... Os tanques de guerra lá. Mas aqui, ó. Não... Não vem, velho. A polícia não vem aqui, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável. Nem o celular dá pra mim pegar, ó. Ih, você tem acesso ao jogo. Ué! Que que é isso, cara? Vou dar um chute na boca. Vai lá no... Porque ele correu sozinho. Entra no carro. Não dá pra mexer. Pera aí, eu vou tirar essa arma, mano. Pra mim, não corre o risco de dar um tiro no... Aí, removi. Tô sem arma. Caraca, eu não consigo... O cara vem ali, velho. Show a polícia. Eu fiquei bugado, mano. Que diabo é isso? Aí, eu vim pra cá, mas... Será que eu consigo mover ele aqui? Pera aí. Aí, aí, aí. Tira aí. Tira ele dali. Muito bom. Ué! Pera aí, pera aí. Vamos teleportar pra um carro, então. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Levanta, Trevor. Levanta. Olha a situação do carro do Trevor. Cadê a polícia, velho? Bom, enfim, galera. Não tem como a polícia vir aqui. É... Eu troquei pro Trevor, velho. Tirei o Trevor dali. Será que eu conseguia matar o Franklin, velho? Olha o Franklin lá. Olha o Franklin ali, ó. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse teste vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Será que eu tô com... Com... Com armas aqui? Deixa eu ver. Não tô, velho. Caraca, moleque. É, foi legal. Foi legal pra saber. Não tem como... A polícia não chega aqui, velho. Mesmo se você forçar. Ela vir. Deixa eu vir aqui. Vou pegar uma... Aí. Eu tô com o bode do cabo. Olha o Trevor de volta. Ih, travei o Franklin. Que isso, velho? Será que se eu trocar pro Franklin e atirar na gasolina da alguma coisa? Vamos ver, galera. Nossa, tá estourando um monte de coisa aqui. Então é isso aí, ó. Ó, ó. Que merda que eu fiz aqui, velho. Ó o Trevor indo embora. Peraí, peraí. Que bagaça que eu fiz aqui. Tem que atirar na gasolina, velho. Eu quero atirar na gasolina pra ver se vai dar alguma coisa. Ou travado no carro com aquele mod de gancho. Vou pegar uma pistola, outra pistola aqui. E vou atirar na gasolina lá pra ver, hein. Então é isso aí, galera. A polícia não vem. Fui!